Olá, sejam bem vindos ao canal Perfumaria Sem Falência. Eu sou Vanessa Brandão e hoje, bom, antes de falar perfume, eu quero te convidar para entrar no grupo do Facebook do canal Perfumaria Sem Falência. Você encontra lá por canal Perfumaria Sem Falência, canal do Youtube, certo? É só pedir para entrar que eu te aprovo e você vai ficar sabendo de conteúdo exclusivo sobre o canal. Assim como vai poder interagir com muita gente barcando e muita gente legal. Também não se esquece de curtir e se inscrever no canal. Ativa o sininho para assim que você for notificado, ficar sabendo das novidades do canal, certo? E o perfume de hoje vai ser o Essencial de Natura. Eu estou em love com esse perfume, ganhei ele de aniversário agora, faz mais ou menos alguns diazinhos, uns 4 dias e eu estou muito em love. Apesar dele ser um perfume já aí que foi lançado em 95, eu não conhecia ele. Assim, só de ouvir falar, obviamente. Ele é classificado como amadeirado oriental, mas no próprio fragrante que ele está como aromático fougé. Eu diria que ele é um pouco das duas coisas. Ele está aí em uma categoria que eu diria, se eu fosse classificar, eu classificaria ele como chipre masculino. Nada a ver, né? Nem com um, nem com outro. É porque nas notas de topo nós temos a lavanda, o gálbano, a noz moscada, a bergamota, a toranja, o manjericão e o junipero. Aí o que é que traz? A bergamota e a toranja trazem esse ar um pouco cítrico, que é próprio dos perfumes chipre. Só que ele tem uma evolução tão bacana, que vocês vão ver à medida que eu vou falando. As notas de coração e as notas de fundo, que ele vai se tornando, digamos que ele é chipre e evolui para um amadeirado. No coração nós temos o jasmin, o gerânio, o patchouli, o alecrim e a sálvia. Onde a gente tem esse ameio dourado, a mistura aí do jasmin com o patchouli, traz uma coisa bem legal. Bem, como é que eu posso dizer, classuda, de classe elegante. E no fundo nós temos o almíscas, sândalo, musgo, cedro, o âmbar para variar, que está praticamente todos os perfumes, a mirra e o abeto. Na medida que a gente faz esse perfume, ele vai evoluindo e se tornando plenamente amadeirado. Ou seja, ele começa ali com a toranja e a bergamota, vai passando para a jasmin, o patchouli e termina no cedro, no cedro, no musgo. Entendeu? Muito gostoso esse perfume, estou adorando. Ele é um perfume totalmente autoral. Você não tem correspondente para ele na perfumaria mundial. No máximo, o flunker dele, que é o Essencial Intenso. É um perfume muito gostoso. Não vai ser da minha coleção. Adorei. Eu acho ele ideal para trabalho. Imagino ele como ideal, ideal mesmo para trabalho. Nós temos ele de 100ml. Estou vendo aqui. Você encontra ele, qual o preço que você encontra ele? Mais ou menos uns 100 reais. Ele está classificado como 180, 190, mas geralmente está naquelas promoções malucas que a Natura faz. Você pode encontrar até bem menos, viu? Mas a média de preço dele é 100 reais e vale os 100 reais. É um perfume muito gostoso. E eu adorei. Adorei mesmo. Interessante, porque eu acho que eu não compraria esse perfume. Mas eu adorei. Eu adorei, porque a evolução dele é muito interessante. Então, transforma ele num título bem peculiar desse termo. Eu amei mesmo. Sobre a fixação e a projeção deles, ele é classificado como Del Parfum. É mais ou menos o que a Natura chama de Eau de Parfum. Só que eu não concordo. Eu não acho que ele tenha uma concentração aí que chegue a ser o Eau de Parfum, não. Embora a performance dele possa ser muito boa, ele durando aí mais ou menos 6 a 7 horas. O que pra um perfume nacional é muito bom. Ele não chega a ter essa performance toda, certo? Quando você faz a aplicação dupla, ele chega a durar umas 8 horas, 8 horas e meia, 9 no máximo. Mas nada muito além disso, não. Muita gente pode classificar ele como cítrico. Cítrico amadeirado. Porque o chipre, na verdade, é isso. O chipre, existem dois tipos de cítrico. O cítrico que tem aquela pegada do cicalan, que é aquela coisa limã, aquela coisa fresca, verão. E tem o cítrico que é um pouco mais elegante, que é o que a gente chama de chipre. Tem vários Eau de Parfum que são assim. Ele é um perfume forte e as notas dele são bem marcantes. E é muito bom. É muito bom. Realmente é muito bom. Ele é pra aquele homem decidido, pra aquele homem clássico. É um bom presente dia dos pais, é um bom presente pra um esposo, um namorado, um noivo um pouco mais velho. Certo? Então, é um ótimo perfume. Pra mim, ele é perfeito. É muito bom. Ele cumpre totalmente o que se propõe. Eu ainda diria que se fosse pra dizer algum perfume que tem elementos dele, que vai numa linha... Eu diria que ele vai na linha do Azarro. Só que ele é muito mais moderno que o Azarro. Porque o Azarro, ele já foi tão copiado, que tem muita coisa parecida com ele por aí, em quesitos de imitações, né? No essencial, não. Ele tem as notas próprias, ele tem essa mudança madeirada e ele tem o DNA dele. E ele é tão interessante que muita gente acha que é classificar esse perfume como o melhor nacional. Como eu tô voltando agora pra os perfumes nacionais, eu não posso ser irresponsável e dizer que eu classifico. Mas eu faria campanha pra ele. Só que aí que acontece, esse perfume, ele tem tanta identidade, tanta personalidade, que eu não aconselho blind. Certo? Eu não aconselho blind. Porque pode ser que você sinta o cheiro e simplesmente não goste. Então, talvez ele seja aquele tipo de perfume, ame ou odeie. Eu acho que muita gente vai usar ele como assinatura. Quando provar e achar que é isso mesmo, eu acho que muita gente não vai gostar e vai desapegar. Altamente elegante e sofisticado. Muito elegante e muito sofisticado. Não é aquele perfume que é mais do mesmo. Certo? Então, eu dou uma nota pra ele de 9.2. Essa é uma dos queridinhas. Vou explorar bem mais a linha essencial. Vou explorar bem mais a natura. Foi uma verdadeira volta, né? Já que eu usei muito natura aí nos anos 2000. Mas parei um pouco. Mas eu tô explorando de novo. Tô olhando o homem essência. Tô olhando a parte do Natura Uma e Madeiras. E vou trazer algumas novidades pra vocês, certo? É isso que eu tenho pra trazer pra vocês. É um perfume que eu recomendo demais. Então, um beijo e... Tchau! 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 Tchau!